Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 12 novos animes de mágia com o protagonista ao ver por ver em 2022. Animes que se você não viu você precisa assistir. Me fala qual desses animes que você vai ver. Agora chega de enrolar e partiu delícia gostosa de vídeo. Primeiro da lista é Kuro no Shoukan Shi. Acordando em um lugar novo e estranho sem memória de sua vida passada, Kelvin descobre que ele trocou essas mesmas memórias em troca de novas habilidades poderosas durante sua recente transmigração. Indo para um mundo totalmente novo como um summoner, com seu primeiro seguidor sendo a própria deusa que o trouxe, Kelvin começa sua nova vida como um aventureiro, e não demora muito para que ele descubra sua disposição oculta como um viciado em batalhas. Do cavaleiro negro do antigo castelo dos espíritos malignos ao demônio dentro da caverna oculta do sábio, ele se diverte na luta contra um inimigo famidável após o outro. Próximo é Shoukei Shoujo no Vardin Road. Os perdidos são andarilhos que vêm aqui de um mundo distante conhecido como Japão. Ninguém sabe como ou por que eles saem de suas casas. A única coisa certa é que eles trazem desastre e calamidade. O dever de exterminá-los sem remorso recair sobre Menou, um jovem carrasco. Quando ela conhece a Kari, parece apenas mais um trabalho ou até que ela descobre que é impossível matar essa garota. E quando Menou começa a procurar uma maneira de derrotar essa imortalidade, a Kari fica mais do que feliz em acompanhá-la. Assim começa uma jornada que mudará o Menou para sempre. Próximo é Princess Connect Re, Dive 2. Segunda temporada de Princess Connect Re, Dive. O protagonista acorda sem lembranças em um local desconhecido. O protagonista conhece as meninas e se aproxima de descobrir um mistério oculto. O próximo é Mahotsukai Heimeiki. A guerra que durou cinco séculos entre a igreja e as bruxas finalmente terminou em paz, mas há poucos anos. No entanto, aninhado nos lugares sombrios do mundo, as brasas desse antigo conflito ainda ardem. Frequentando a Academia Real de Magia do Reino de Venias, estão um estudante esforçado chamado Sabre, que não tem lembranças de seu tempo antes de ser matriculado. Sob o comando do diretor-alvo, ele deixou o reino para viajar para o sul do continente, onde os insurgentes antimágicos ainda são uma força a ser reconhecida, como parte de um regime de treinamento especial. Acompanhando-o está um grupo de indivíduos fortes em habilidade e personalidadez. Próximo é Kinsou no Vermeio. Academia Real de Magia Oitgia Alto, prestes a falhar na aula de magia de invocação e ter que repetir o ano, tropeça em um grimório e desenha um círculo mágico, convocando o demônio selado Vermeio e tornando-a sua familiar. Ela tem sido um diabo temido desde os tempos antigos e possui um tremendo poder para causar desastres. Vermeio, como familiar, necessita diariamente de energia mágica, que ela obtém do alto através de beijos apaixonados. Lilia, amiga de infância de alto, fica com inveja de seu relacionamento, enquanto os alunos também ficam surpresos com o familiar inédito. A fantasia da estrada real de um mágico à beira do fracasso e uma irmã diabólica do Intia começa. O próximo é Tensei Kenja no Isekai Life. Sano Yuji, funcionário de uma empresa abusiva, é convocado para Outro Mundo enquanto termina seu trabalho em casa. Sua profissão Outro Mundo, um Monster Tamer, treinador de monstros, é considerado um trabalho difícil para quem quer se tornar um aventureiro. No entanto, graças a alguns slimes que ele encontrou, a grande variedade de livros sobre magia que leu, além de treinar seus poderes mágicos ele obteve uma segunda profissão, Seiji, sábio, e Yuji adquiriu então um poder avassalador, mas você está ciente de sua força. Sem saber se tornando o mais forte do mundo, ele começa sua aventura em Outro Mundo. A história se passa em 2138, amem que um popular jogo online de realidade virtual, chamado Brasil, está prestes a encerrar suas atividades. Líder de uma guilda que no seu auge foi uma das melhores do jogo, Momonga decide ficar logado até o último minuto do último dia, porém, ao dar o horário previsto para o encerramento de Brasil, Momonga não é desconectado do servidor e logo presencia alguns eventos estranhos diante de si, como NPCS agindo por conta própria e expressando sentimentos, além de ele próprio estar realmente no corpo de seu personagem, um esqueleto feiticeiro. Próximo é Yusha, Yamemazu. Depois de salvar o mundo, o herói mais forte leu se tornou alguém que não é desejado no pacífico mundo humano. Ele era muito forte. Exilado, ele procura um emprego no exército do rei demônio, que ele derrotou e precisa ser reconstruído. O exército teve muitos problemas, muito trabalho, problemas financeiros, etc. Leo começa a melhorar as coisas usando o seu poder. Leo encontra Shidna novamente e pergunta por que ela invadiu o mundo humano. Houve uma história inesperada. Próximo é Isekai Ojiza. 17 anos atrás, o tio de Takafumi entrou em coma, mas agora ele está de volta como um homem ressuscitado de seu túmulo. Logo, Takafumi descobre duas coisas bizarras. Seu tio valoriza os videogames acima de tudo e, enquanto estava em coma, ele foi transportado para outro mundo como um guardião heróico. Agora, não só Takafumi tem que ficar com um tio que é literalmente mágico, ele também tem que colocar o cara em duas décadas de história. Smartphones, internet de alta velocidade, tropos de anime modernos, e o resultado traumático do guerra de consoles dos anos 90. Próximo é Isekai Meikyu de Arenvo. Lutando com a vida e a sociedade, o estudante do ensino médio Michio Kaga vagueia pela internet e chega a um site estranho. O site, com várias perguntas e um sistema baseado em pontos, permite criar habilidades e habilidades para um personagem. Ao completar seu personagem, Kaga foi transportado para um mundo de fantasia semelhante a um jogo e renasceu como um homem forte que pode reivindicar garotas de nível ídolo. Assim começa a lenda da fraude e do Aren de um homem renascido. Próximo é Shijou Saikyo no Daimaou. Como a entidade mais poderosa de todos os tempos, o Lord Demônio Varvatos pensa que a vida é um ronco grande e gordo. Quando ele toma o assunto em suas próprias mãos e decide reencarnar, ele calibra sua força mágica para ser perfeitamente normal. Mas não há como ele ter previsto que todos no mundo moderno seriam fracos como o inferno, o que significa que ele está totalmente dominado mais uma vez. Renascido sob o nome de Ard, ele tem mulheres bajulando ele, a família real implorando para que ele se torne o próximo rei e um ex-cevo insistindo em matá-lo. O próximo é Mob Cycle 1003. Terceira temporada de Mob Cycle 100. A história desenrola-se à volta de Moby, um jovem que vai explodir se a sua capacidade emocional chegar aos 100%. Este jovem com poderes psíquicos ganhou o apelido de Mob, porque ele não se destaca entre as outras pessoas. Ele mantém os seus poderes psíquicos contidos para que possa viver normalmente, mas se o seu nível emocional chegar a 100, algo vai sobrecarregar o seu corpo inteiro. Galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado do conteúdo educativo e estimulativo. Tem bastante anime que não coloquei na lista se quiser um próximo vídeo ou deixa nos comentários é só isso hoje até o próximo vídeo e valeu.